Música Olá a todos mais uma vez. E no último vídeo perguntavam-me, mas Sofia, como é que nós vamos ter tempo para fazer exercício físico e mantermos em forma? É muito fácil, para isso bastam apenas 4 simples passos. Música O primeiro, uma agenda. Hoje em dia todos nós temos uma agenda no telemóvel onde pomos reminders, mas uma agenda em papel, onde colocamos o tempo necessário de cada tarefa, pode nos ser muito útil. Então, uma das coisas que eu vos recomendo é, numa semana, marcarem 2 a 3 tempos da vossa agenda para fazer exercício físico. E vocês dizem, 2 Fiat 3! Então, mas eu nem para 1 quanto mais para 3. Uma razão muito simples, porque surgem sempre imprevistos e se nós deixarmos pelo menos 2 a 3 tempos, sabemos que um deles vamos conseguir cumprir. Depois, é fundamental que quando marca as coisas na sua agenda, seja pessoais, sejam assuntos profissionais, é fundamental que deixe o tempo necessário para essas tarefas. E mais um bocadinho para telefones que tocam, coisas que somos interrompidos, enfim, deixe sempre uma margem para pequenos imprevistos. Prioritize as suas tarefas e vai ver que vai ter tempo para fazer exercício. O segundo passo, também muito simples, é incutir ritmo no vosso dia-a-dia. Muitos de nós nem sequer têm noção de que horas são, de quanto tempo é que é preciso para fazer alguma coisa, a que horas é que pode ir fazer outra tarefa. E uma das coisas que vos pode ajudar é a colocação de um relógio de ponteiros na vossa secretária. Não no sentido de vos obrigar, mas aquele tic-tac vai entrar em sintonia convosco com as vossas células e vai desincutir ritmo. A zona indicada para esse relógio é na zona centro, do lado direito. O terceiro passo é a utilização dos produtos para o nosso corpo. Sejam cremes, sejam, enfim, aquelas coisas que nós pomos para nos mantermos mais bonitos e bonitas e em forma. Esses produtos devem ser guardados nas casas de banho. Evite deixar tudo misturado em cima do lavatório, em cima dos armários. Evite a poluição visual. Opte por guardar tudo dentro de cestinhos, por exemplo, até pode ter um cestinho para cada pessoa dentro do armário. E lembre-se, ao nível do presente, ou seja, ao nível dos nossos olhos. Por fim, é fundamental que mantenham a vossa vitalidade em alta. E isso consegue-se com vários fatores. Um deles é claramente fazer exercício físico, outro é alimentação, outro é dormir bem e outro pode ser conseguido com a ajuda de música. Música, a vossa música favorita. Ponham-na a tocar, dancem, mexam-se. Sintam o vosso corpo, as vossas células a vibrar. Esperamos que estes simples passos vos ajudem a ter tempo para fazer exercício físico. Até lá, esperamos ver-vos em breve e muito mais em forma. Vamos! Música, a vossa música. Então, já pensou no que é que gostou mais de fazer em fevereiro? Eu já! Fique connosco, porque em março vamos falar sobre um roteiro prático de limpezas de primavera. Música, a vossa música. Música, a vossa música. Música, a vossa música. Música, a vossa música.